Música Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione 2024 Ano Mariano Orionita Mensagem de Fé e Esperança 13 de Setembro Memória de São João Crisóstomo Saudação Trinitária Nossa sementeira, eis a nossa sementeira Maravilhosa mensagem do Evangelho Neste dia bacana, onde nós fazemos memória A um grande padre da Igreja do século V Muito, muito ativo na Igreja Em Constantinopla São João Crisóstomo Vamos compreender a sua mensagem De hoje, a partir do Evangelho De Jesus Cristo Em nome do Pai, do Filho Do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, Deus nosso Senhor Do Divino Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vossa, Senhor Como podes dizer a teu irmão Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando tu não vês a trave no teu próprio olho Hipócrita, tirai primeiro a trave do teu olho E então poderás enxergar bem Para tirar o cisco do olho do teu irmão Palavra da salvação Glória a vossa, Senhor Para entender a palavra de Deus São João Crisóstomo Foi um grande padre da igreja primitiva Porca de ouro, Crisóstomo Não é o seu nome É uma alcunha que lhe é dada Tanto é verdade que dizem que tem Lá na antiga igreja de Santa Sofia Que hoje já não é mais cristã Foi larapiada pelos muçulmanos da Turquia Tem um púlpito Onde ele pregava a palavra de Deus E com sabedoria e com grandeza E enfrentou muitas perseguições Foi exilado, foi atacado, foi maltratado E chegou a morrer a partir de uma agressão Dentro de um concílio Mas seguiu firme e forte na fé E fica a mensagem do evangelho Você que vê o cisco no olho do irmão E não vê o próprio cisco no seu próprio olho Vocês perceberam? Quantas vezes a gente está atacando as pessoas Sempre naquilo que a gente é ótimo, não é? Mas fica atacando os dedos Atingindo os irmãos E não percebe os próprios limites Que Deus nos arranque a cegueira Que não permite vermos os próprios pecados E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E a vitor entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundir, Senhor, em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de conhecendo pela Embaixada do Anjo A encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho Possamos, por sua paixão e morte Chegar à glória da ressurreição Por Cristo, Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Nada pode ser mais saboroso e agradável Do que a madeira da cruz Olha Dom Orione que palavras Dom Orione contemplava a cruz de Jesus E ele pensava Só Jesus me basta Se eu me apegar Nessa entrega de Jesus na cruz Saborosa Amável É um gesto de afabilidade É um gesto de paternidade É um gesto de amor A entrega de Jesus na cruz Então ele entendia O madeira da cruz Olhando a cruz Nós vamos ter sempre o rumo a seguir Sejamos orionitas Com o rumo certo Sabemos onde vamos E o que temos que fazer Deus nos abençoe para hoje Fazemos o melhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E Avante Amém 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 Amém